E aí, gente, que bicho é esse? Bom, acho que é um tigre, não? Ah, acertou. Agora vejo vocês, vamos lá. Todo mundo falhando. Não. Tudo bem? Não tá vendo que eu tô no meio de uma aula? E você tinha que dar essa aula no meu caminho. Mas, me diz, que coisa ridícula é essa aí? Que empurro. Também conhecido como ginástica natural, porque exercita os músculos reproduzindo os movimentos dos animais. Ah, que interessante. Bom, então dá licença que eu tenho que ir, tá? Você devia fazer, sabia? Você é, por aí, o que se chama de uma natural do Kempô. Você é a imitação perfeita dos movimentos de uma perua. Oi, filha. Oi, oi. Tá brava, filha? Vamos lá, gente. De lá pra cá de novo, mais uma vez. Vamos. Irmão, isso aí de bicho é grupo teu, né? Não. A brincadeira é engraçada. Mas esse negócio de Kempô aí, isso é invenção tua. Não, não é não. Gente, vamos mudar de bicho agora, tá? Vamos fazer um bichinho mais arístico. Um Rottweilerzinho. Vamos lá. Uma aula de Kempô e outra de abdominal. Qual o problema? O problema é que você não me comunicou. Como você mandou o plano de saúde sem me avisar? Não disse que era a tua parte do trabalho, que não queria saber como é que eram minhas aulas? Olha, não se pode negar que a aula tá cheia, hein? É uma questão de oportunidade. A moda nesse verão vai ser tanquinho, sacou? Tanquinho? Não. Não. O abdômen feito um tanque de lavar roupa, sabe? Os músculos bem definidos. Logo vi que ia ter procura pra aula de reforço de abdominal. E o Kempô já tá sendo comentado na cidade. Tanquinho. Então a base de marketing agora da academia é comentário de praia pra curso novo, é isso? Não, sabe o que é falso? É o pessoal do Alemão. Ele conhece, ele sabe o que eles querem, né? Alemão, mete bronca aí. Mas toma cuidado com aquele negócio lá dos bichos, hein? Senão o pessoal se empolga e sai por aí mordendo todo mundo. Algum problema, seu Orestes? Não, essa aqui é minha sócia. Muito antes de vocês, há muito tempo. Nessas horas, quando ficava sem sono, ia ver se a Lizinha tava dormindo legal. Falta que ela faz. Maria não ligou, não escreveu. Normal, né? Deve estar querendo esquecer. Gaúcho, você reparou que ultimamente o seu Orestes tá com um problema de respiração? Que tipo de problema? Não é só tosse, vive sem fôlego, de repente parou com aquele charuto. Graças a Deus. À toa? Cara, feito ele, que tem medo de doença. Quando tem alguma coisa mesmo, ninguém acredita. Por que a preocupação, hein? Esperança que a dona Bárbara fique viúva? Aí tu engolia o orgulho e voltava rapidinho, né, meu amigo? E aí E aí Se essa exibição toda Pra me dar mais água na boca Não precisa Pensei que tu não vinha É obrigação de toda mulher Fazer um pouco de doce Depois de tanto tempo Mas já tava na hora, Mariazinha Já se foi, o dadinho nessa solidão O Orestes tá doente? Quem me dera, por quê? Você não tem reparado Que ele tá com problema de respiração? Também ele puma feito um doido Ah, e de repente parou? Você acha que falar no Orestes me excita? Tanto sermão pra cima de mim Já sei, o proibido Você não te deixa ligado, né? É sério Eu tô preocupado com ele Quem sabe você não convença ele A procurar um médico Você realmente me chamou aqui Pra falar do Orestes? O que eu te falei no telefone? Deve ser deboche No mínimo uma provocação Quem mais ele tem? Aquela filha maluca, egoísta? Depois de tudo que a gente passou Você acha que a gente ainda tem condição? Você até me pôs pra fora Faz um favor pra mim Vai pro inferno E leva o Orestes Música Música Obrigado.